Olá você do signo de peixe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal Hoje trazendo aqui para vocês a leitura das cartas para o mês de agosto de 2020 Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas do Baralho de Maria Padilha Para esse mês de agosto, para vocês do signo de peixes Então vamos lá, embaralhando aqui as cartas Vale lembrar gente, que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Pode ser que o que saia aqui não bata com seu momento atual Se isso aconteceu sempre, sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente No seu signo lunar, para que outras mensagens possam fazer sentido aí para vocês, tá bom? Vamos lá, embaralhando aqui então as cartas E vamos colocar na nossa mandala, tá bom? Vamos lá Você que está chegando agora no nosso canal, ainda não conhecia Já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Sua inscrição é muito importante, porque assim a gente continua crescendo cada vez mais e mais E podendo estar trazendo aqui para vocês vídeos diários, né? Com leituras, orações, tá? Muita coisa bacana aí, simpatias Já pulou aqui duas cartinhas aqui, né? Vamos colocar elas aqui Simpatias e muito mais, tá bom? Muito bem, vamos lá Vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês do signo de peixes nesse mês de agosto Começando aqui pelo pessoal O pessoal vem falando para vocês o seguinte Muita atenção com pessoas, inimigos, ocultos nesse mês de agosto, tá? Tem muitas questões aí de pessoas aí que vão estar enrondando você, sua casa As suas coisas, invejando você no ambiente de trabalho Então muita atenção, procure se blindar, se proteger nesse mês de agosto Pois terão pessoas aí inimigos, ocultos, pessoas que de longe muitas vezes admiram Admiram tanto que tem inveja do seu trabalho, da sua vida, da forma como você leva a sua vida Então muita atenção, muito cuidado, tá? Com esse tipo de gente que está aí rondando Muitas vezes você até sabe quem é Muitas vezes até pessoas próximas, parentes, né? Mas que de certa forma internamente cultivam uma raiva, um ciúme, uma inveja, tá bom? Então muita atenção, se proteja, se blinde nesse mês de agosto Faça suas orações sempre, pensamentos positivos para poder você não sofrer tanto Essas influências negativas aí dessas pessoas que vão estar aí ao seu redor, tá? Na casa do dinheiro, saem aqui grandes oportunidades para vocês, tá? Um ciclo novo de trabalho, de oportunidades, né? De realizações na parte material, no dinheiro, tá certo? Não vai ser um mês tão ruim de dinheiro Mas vocês precisam tomar algumas precauções também aí com relação ao dinheiro, tá? Cuidar do seu dinheiro será fundamental Não gastar com besteiras, com coisas desnecessárias E acima de tudo, poupar e economizar para um outro momento, tá bom? A casa da comunicação sai coisas boas, notícias boas chegando até vocês, tá bom? Boas notícias, coisas boas aí acontecendo na parte das comunicações, dos contatos É, você podendo aí, de alguma forma, fechar parcerias Falar coisas interessantes, receber convites interessantes Então tem muita coisa boa aí na parte da comunicação para vocês nesse mês de agosto, tá? Na casa da família, muita atenção com as invejas Olha só o que saiu ali na casa do pessoal Muita atenção nas invejas, muita atenção nos olhos grandes Principalmente vindo de parentes, de pessoas aí próximas, né? Que muitas vezes, gente, tem inimigo que está dentro da sua casa, né? Parentes, pessoas próximas Então muita atenção Também é muito importante, como eu havia mencionado aqui no comecinho, né? Você se blindar, por quê? Porque talvez algumas dessas pessoas vão estar recorrendo à magia, tá? À magias e feitiços aí para prejudicar vocês Principalmente pessoas, famílias, pessoas próximas Sogros, sogra, tá? Então tem muito disso aqui nesse mês de agosto Muita atenção, muito cuidado aí Faça suas orações, proteja, tá? Procure se defender também, tá certo? Lazer e prazer Eu vejo muitos de vocês aqui, né? Meio que na dúvida Vou ou não vou, vou me divertir Vou sair para um lugar ou não Você tem que saber, tem que ponderar Será se realmente esse lugar está propício? Está favorável para mim? Se não tiver, não vá, tá? Não adianta nada você ir para um lugar Tentar se divertir E depois você não ficar legal, né? Com relação às questões da saúde que você já sabe Então muita atenção, muito cuidado Tem um equilíbrio aí na hora de escolher De saber para onde é que vai Com quem que você vai interagir, tá? Com quem que você vai sair para se divertir Então muita atenção Bom, na saúde e bem-estar Muita atenção com o estresse E a sobrecarga emocional, tá? O seu bem-estar, a sua saúde Pede para você maneirar um pouquinho, né? Frear um pouquinho aí nos No estresse, no dia a dia Nos desgastes, nas tensões Então muita atenção com isso, tá bom? No amor e relacionamentos Muita atenção também, tá? Com brigas, discussões nos relacionamentos Tá? É o mês onde vocês precisam saber lidar com o amado Com a amada Para evitar alguns cortes Algumas separações Mesmo que temporárias Então muita atenção Muito cuidado Cautela, tá? Nas relações Com aquilo que você fala Para quem você fala Com quem você está falando Né? Isso, muito cuidado aí Para não ser pego no flag Também aí, né? No momento que você estiver Falando com alguém E essa pessoa não gosta dessa pessoa Então isso gera conflitos, tá? Então muita atenção Muito cuidado Pessoas que estão solteiras Eu não vejo Esse mês Grandes possibilidades De conseguir estar namorando E estar se relacionando Com alguém nova, tá? Muita atenção Na casa das transformações O que a transformação pede Para esse mês É ação É se mexer É sair da zona de conforto Então você só consegue mudar Transformar Mudar algo na sua vida Nesse mês de agosto A partir do momento Que você se disponibiliza Eu quero mudar Eu quero fazer algo diferente Eu cansei disso Eu cansei dessa mesmice E você vai lá E faz E muda E transforma algo Para a sua vida Nesse mês de agosto Então você há de tomar decisões Para mudar Para transformar E de certa forma Sacudir a sua vida E mudar algo Que você não está satisfeito Não está satisfeito Nesse mês de agosto Tá bom? Na casa da viagem Sai essa carta Que é uma carta de aviso De importante Para você Ter cuidado Ter cuidado Ah Eu estou Já comprei passagem Já estou com uma viagem marcada Eu quero ir Porque eu quero ir Tome cuidado Teimosia pode ocasionar Problemas para você Então Se não está favorável As cartas estão dizendo Que não está favorável Para a viagem Muitos de vocês Vão precisar remarcar Não teime Pois isso pode trazer Sérios Certos problemas Para você Em casos de viagens Viagens que você quer Porque quer ir Tá bom? Então aqui Essa carta fala De teimosia Não está favorável Nesse momento Você ir viajar Mas você quer Porque quer viajar Se possível Cancele Remarque Não cancela não Remarcar Remarca para mais na frente A viagem Cuida da tua saúde A tua saúde Tem muita importância Você viver bem Para você poder viajar No futuro Ser feliz Então Não está favorável A viagem Para vocês Na parte profissional Sucesso Carreira Muita atenção Também Com as puxadas De tapete De pessoas Tá Num ambiente de trabalho Lá na casa Do pessoal Saiu a necessidade De você Estar de olho Nos inimigos Ocultos No trabalho Não é diferente Você tem que estar Atento Atenta As puxadas De tapete A pessoas invejosas Pessoas que querem De alguma forma Estragar As coisas Para você Não acontecer Então Muita atenção Viu gente Na casa Dos projetos futuros Eu vejo sim As coisas acontecendo Mas Há uma necessidade De você ter Uma cautela Um pouco maior Também Com a realização Dos projetos futuros Pense bem Planeje Pois será A melhor solução A melhor decisão Para se fazer Nesse mês de agosto Tá Muitas coisas Que você quer Que você sonha Talvez você não Consiga realizar Nesse mês de agosto Mas nem por isso Você vai deixar Entregar Deixar se abater Por isso Continue sonhando E acreditando Pois você vai conseguir Na frente Tá bom Na espiritualidade A espiritualidade Vem falando Para você o seguinte Esse mês de agosto É um mês De cautela Acima de tudo De vocês estarem Se reconectando Com a espiritualidade Muitos estão afastados Muitos estão distantes Estão ali Sem um rumo Sem uma indireção Mas a espiritualidade Vem falando Para você o seguinte Se encontre Com a espiritualidade Se conecte Reconecte-se Para que você Possa enfrentar Todos os detalhes Aqui Que são apresentados Nessa tiragem Tá Todas as dificuldades Todos os problemas Situações Tá Que podem estar Acontecendo aí na vida No momento É que nós estamos Passando Tá Então Acredite Força Acima de tudo Se reconecte Reconexão Será muito importante Entre você E a espiritualidade Nesse mês de agosto Bom Mês de agosto Para vocês A energia final Mensagem Conselho É um mês De caminhos abertos É um mês Bom Excelente para vocês Em várias áreas Tá Mas vocês tem que ter cuidado Com algumas dificuldades Alguns problemas Que vão estar aparecendo Aí para vocês Na vida de vocês Tá Muita atenção Com alguns embaraços Né Pessoas Inimigos Ocultos Tentando fazer Com que a sua vida Né De alguma forma Seja um pouco Mais difícil Só que essas pessoas Não vão conseguir Gente Siga o seu caminho Siga o seu rumo Sem dar satisfação Da sua vida Para ninguém Tá Você é o único Dono Dona do seu caminhar Então seus caminhos Estão abertos Não se preocupe Com essas negatividades E acima de tudo Tá Pensamento positivo Sempre Vamos que vamos Mês de agosto Tá chegando Aí Né Desejo a vocês Todos Do signo de peixes Um excelente mês de agosto Muita saúde Muita paz Muita alegria Tá Deixa o seu like Se você gostou Aí dessa leitura Comenta Compartilhe Principalmente Se inscreve Nosso canal Tá Não esquece também De ativar o sininho Aí para você Receber os nossos vídeos Sempre Sempre Em primeira mão Eu desejo Tudo de bom E para vocês Saúde Paz Felicidade Alegria Realização Tá Uma chuva De bênçãos Na vida de vocês Nesse mês de agosto Tá E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau